Dona Elvira é moradora do bairro Grandes Asbetânia há 45 anos. Mais de um ano pra cá, esse poste inclinado tem atrapalhado o sono dela. O meu medo é dele cair em cima da minha casa. Um ano já que eu venho pedindo, né? A CEMIG veio, mandou técnico pra vir cá ver, mas só vieram. Até agora não fizeram nada. Um barranco separa a casa da Dona Elvira do poste. O medo dela é que com a chuva a situação piore ainda mais. O barranco está desgastado. E se começa a chover, esse poste inclinado acaba de cair em cima da minha casa. Esse monstro caindo em cima da minha casa. E a rua também, vocês podem verificar, com o asfalto está todo rachado. A rua é muito estreita. Apenas um veículo consegue passar por vez e caminhões e ônibus passam diariamente. A preocupação é grande com a possibilidade de um acidente causar problemas ainda maiores. Um carro bateu aqui, um foi pra lá e o outro rodou e foi pra lá, perto da garagem do vizinho ali. Então é super perigoso. Então eu gostaria que a prefeitura também viesse, tomasse uma posição pra abrir essa rua aqui, entendeu? Pra resolver esse problema aqui.